Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Se precisar Solta a voz aí que vem ao cima Vem São Paulo, vai gente Que pena que cês terminaram 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 Não existe como negros e beresam Escoce aí um barulho Ó, ese é o mesmo Certo, 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 é o mesmo Que pena que cês que moram Que pena que cês nextam Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui, se precisar te salvar Meu homem é todo seu, quando quiser Que tá comendo a cara, vai, que pena que se exterminar Achei que é dura pra sempre, foi triste que o negócio desse Escutei o barulho do futeiro, que pena que se exterminar Que me ouve pra sempre Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Quero que tudo seja como antes Você sabe que você tá comendo a vida 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 Em dias, quase caímos Mas olhando a nós, nós dois somos humanos Sorridos, sorridos E também, só quem tá comendo a vida Eu quero que tudo diga Você sabe que você tá comendo a vida E assim, só quem tá comendo a vida Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você parte Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter louvor Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos meus olhos Mas não vai, amor Eu te falo, não me deixe só Vivendo com uma solidão Fica comigo Fica comigo Eu sou contigo Já pega, mamãe, vai Sai das manas, me abraça forte O que é esse? O que é esse? O rei da saresta O pico, o pico, o pico, o pico, o pico Não vai, amor Eu sou contigo Chama na porta da máquina Vou descer lá embaixo da estrada Vou descer Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter? O que é esse? O que é esse? Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vai, amor Eu te falo, não me deixe só Vivendo numa A galera que tá comendo cachaça Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu sou contigo Chama na porta da máquina O que é esse? Lembra essa porta Acho que não vai puxar o olho が tirar as cordas Vai tirar Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Deixei de uma gaveta reservada Pra guardar suas justiças Quando cê vai em casa Eu fico ouvindo seus áudios Antigos de uma hora atrás O boca que me desce A galera de São João do Paraíso, senhora! Tá na hora de me apresentar pra tua família Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante que você me fez amar Eu era uma porta-malas de gente Me abri dois lados, valia nada Sua patosada na minha boca Eu não tô aqui pra te impressionar Eu era uma hora Eu não tô aqui pra te impressionar Silvan Pernambuco Silvan Pernambuco Tá na hora de me apresentar pra sua família Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Eu era o meu Eu não tô aqui pra te impressionar Não valia nada Só batonsado na minha boca Eu não tô aqui pra te impressionar Eu era o meu Eu não tô aqui pra te impressionar Não valia nada Só batonsado na minha boca E não tô aqui pra te impressionar Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Três, quatro, a mão de um tempo Agora eu quero mais do seu erro Nada tinha É mais difícil Virar meu olho É sério Não sei se eu termino É se eu te terno Só louca Segura a gente É que eu não sei que cê é de verdade Já que cê tem várias personalidades Sou narcisista Tô terminando com todas as suas festes A que me traia que é solteira Que cê não foi Sou narcisista É que eu não sei que cê é de verdade É que eu não sei que cê é de verdade É que eu não sei que cê é de verdade É que eu não sei que cê é de verdade É que eu não sei que cê é de verdade Eu não sei que cê é de verdade Sou narcisista Sou narcisista Sou narcisista Sou narcisista Sou narcisista Sou narcisista Vou terminando com todas as suas festes Aqui me trai, aqui a chaveira Que será uma mulher de verdade Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Não pensei hoje Que vou ser humada Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Estou curtindo de voa E nós somos Que nunca serão felizes Quem sabe dentro da minha casa vai sentir Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Santo Lima, meu maestro, mais apaixonado Brasil É... Quando tenta de sair, moça Pada em baixo A casa da gente Agora deixa O preferences E o casal do ladrão Puxindo de voa Nós somos todos filhos Que nunca serão Só que a voz e o coração é que o nome é São Paulo, vai dividir Oh, com a sensação Quando você sai, conhece o jeito Isso fica mais claro Todo casal Um beijo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de nem E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhe errado Oh, mamãe Você quer doida, viu? Oh, com a sensação É até uma honra Quando eu lembro, quando eu lembro da vontade O beijo, 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 tem assunto Tá feliz, beija de nem E a gente só briga, 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 briga Pra briga, 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 briga Beijo, beija aí Sucesso e me diz sensação, vai Põe Sim o Farley Da Serenidade Você é o meu rato Eu sou feliz e eu sou feliz E quando eu fico só Eu sou fiscinado e vem Essa música é minha, sucesso Eu sou feliz e eu sou feliz Eu sou feliz e eu sou feliz Eu sou feliz e eu sou feliz Vamos pra onde agora? Pode agora Pode subir Obrigado gente Partiu, partiu Abençoe a todos, mano Se eu não botar pra casa Eu não posso viver É que sozinho A besteira que eu fiz Vai deixar você E eu sou A cada cachaça Como eu fui vergonha O meu beijo Machuca o coração Como eu fui esquecer O amor que me deu Beijo, mulher De guarda Macho danado São quando eu quero O meu beijo Deixa a nega Brito Divulgações O Moral de São Paulo Nem cerveja aí Hoje eu saio de casa cruzando É dia de juros Como é que é, como é que é Como é que é, como é que é Doar, 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 doar A mesa que me mostrou O cachorro Pedindo churrasco E tá comendo água A câmara O amor O amor Deixa a nega Sol Só Espera Vem, sua Só O amor Hoje o amor Joga, eu Joga Esses sete de apostas Eita, 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 eita Oh, 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 oh Foge comigo se hoje eu ganhar Nesses sete de apostas Mas as modas de amor Tem cerveja, hein, meu bem? Ih, tá gelada Seu famoso No rei da seresta Hoje eu saí de casa, Deus me recebeu É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Como é que é? Vou aqui tomando uma mesa que faz os cor O cachorrinho latido Vamos comer, vamos comer, vai Por ela, gente, só pra ganhar o seu amor Soa só comigo, seu amor O amor O amor O amor O que é que é, seu mamãe? Hoje comigo, senhor Hoje em que eu já venço o Disney Simbora, vai, mamãe Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo, senhor Jogar Descensate de aposto Fez os manas e vai Vou pra Bahia, Rosa A Venda Sexta Atira, covarde Brito Divulgações, o Moral de São Paulo E não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu E aí mamãe, você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não Já que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Você de outra Acidiu a culpa dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não resistir Bora tomar uma E não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro Bora tomar uma, bora Beijo, obrigado Beijo, obrigado Beijo, tchau Beijo, tchau Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender Solta a voz e cana assim pra mim, vai, dirir, diram É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Como eu sei de outra Achei de uma culpa é dela Que ligou pra mim E aí, mamãe A minha parte vai ser minha Por talvez sim Achei dessa culpa é dela Que ligou pra mim A minha parte vai ser minha Por talvez sim Que galéia é essa? Que galéia é essa? Eu fiz só com bem sorpresas Que que é isso? Vai tomar uma hora? Vai tomar uma hora Vai tomar uma hora Vai aqui, ó Brito Divulgações O Moral de São Paulo E aí, e aí, e aí Que não é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois um bem Assim, 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 assim Nem me vê você E se tiver você Solta a vozinha E olha onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te ama meu Eu te amo Te amo Eu 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 te amo Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto Pergunta se na roupa tem como mexer Me dá um beijo rápido e me maluquejo E sai da minha vida cantando A galera da cachaça canta Eu tô no pátio do posto E o que? Ela voltou pro outro Coração aqui do pro ódio Eu fingi do costume Mas trazer com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Carinhosamente A galera que tá sofrendo por amor E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço E não beijo rápido e me falo a vez E sai da minha vida Só a galera apaixonada A solta a voz e canta Eu tô no pátio do posto E o que? E o que? E o que? Ela voltou pro outro Coração aqui do pro ódio Coração aqui do pro ódio Eu fingi do costume Mas trazer com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Brito Divulgações O Moral de São Paulo O Moral de São Paulo O meu recomenda O meu recomenda ela na peravela grínia do movimento Onde do América? Segui seu coração Reza em mim por mim Traga o teu preso Deixei seu vovado Vovado um beijo seu Quero ser como Tenado E no lugar das anjo Usar alianças Segui seu coração E no lugar das anjo Segui seu coração Sem direito Apaga a piaça Eu juro te amar E morrendo lá O que é que é isso? Eu tô desenhando a nossa rota Não sou pintor Mas tô pintando clima Entre Segui seu coração Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu É que eu tô preso Deixei ser culpado Por roubar Segui seu coração Solta a voz e canta Segui seu coração Essa aqui é a vida demais Tá beijando a boca e chama de famoso Vamos lá, afinal Brito Divulgações O Moral de São Paulo Brito Divulgações O Moral de São Paulo Brito Divulgações O Moral de São Paulo Com a vontade de mandar um beijo Eu tava mais do mundo Mas eu não mandei Escrevi 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 E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu tempo Foi no meio que eu desiei A galera que tá comendo a minha senhora Esclamando o que eu penso A gente não bota, bota E a foto dela sobe então Se eu conheço bem Aquela rancorosa Tem copo, tem foto Com legenda de rosa Toda vez que eu vou pra deixar Toda vez que eu vou pra deixar Toda vez que eu vou pra deixar As crianças Tão vontade de dar Toda vez que eu vou pra deixar Toda vez que eu vou pra deixar Toda vez que eu vou pra deixar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde em assumir O medo de te perder Os teus árvores Começando e diz Quem, quem disse Que eu vim melhor Que eu vim melhor Que eu vim melhor Que eu vim melhor O reino da dala Vem da dala aí Se eu vim melhor 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 E a foto dela sobe então Se eu vim melhor Vou tomar um... Hoje tem dois, né? Toda vez que eu vou pra deixar 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 E vai dar pra longe, eu chego mais perto Sei o que ela fez coisa de mim Sou uma imagem assim O medo de se perder Os meus animais começam a perder E a igreja que eu vivi Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Obrigado gente, nos abençoe Hoje eu saí de casa cruzando Meu dia de jogo aposto em todo meu dinheiro Como é que é, como é que é, como é que é Tô aqui tomando uma mesa de plástico Com o cachorro rio na pinta Pedindo churrasco A mulher assim, vai comigo, vai Por ela, diz Eu que dei a nossa dor Só pra ganhar seu amor Sua a sosse comigo, vai, diz Oh Rosa Eu quero Oh Rosa Hoje comigo, se hoje Bora pra Bahia, bora, bora Rosa, bora Oh Rosa Oh Rosa Hoje comigo, se hoje eu quero Neste sátira e após Todas as mãos e nada Gente, pra mexer todos Fui Tchau, tchau gente Tchau, tchau